Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma série de vídeos sobre a importância da unção, a importância da unção na vida dos cristãos. E hoje nós vamos começar essa primeira série de vídeos que vale para líderes, cristãos maduros, cristãos que estão se achegando agora no reino de Deus, ou qualquer pessoa que quer ter uma experiência sobrenatural no centro do coração de Deus, no centro da vontade de Deus. Então nós vamos falar sobre sete razões, porque você precisa ser ungido, porque você precisa dar unção na sua vida. E primeiro nós precisamos entender o que é unção. Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus, é uma graça recebida para o cumprimento de uma missão, de um propósito na nossa vida, na igreja, onde Deus derramar essa unção, a graça de Deus, a glória de Deus, a presença gloriosa de Deus, estará sendo absorvida por aquele que recebe a unção de Deus. Mas a pergunta que nós fazemos é essa, quais são as razões para que eu e você desejemos essa unção, sejamos realmente ungidos por Deus e tenhamos essa graça extraordinária, sobrenatural de Deus na nossa vida. Presta atenção, primeira razão, por que eu e você precisamos ser ungidos? Você deve ser ungido, porque ninguém pode cumprir seu ministério, seu chamado, sua vocação, pela força natural ou pelo poder humano, mas apenas pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro grande reconhecimento que nós temos que ter na nossa vida é esse, só podemos fazer algo de valor espiritual, de valor eterno, se estivermos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Zacarias 4, 6. A palavra de Deus diz, e respondeu e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o líder de Israel naquela época, dizendo, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Será que você não tem, às vezes, forçada a barra, que é, muitas vezes, desejado fazer do seu jeito e não do jeito de Deus? Na sua força, no seu braço forte, nas suas capacidades, em vez da unção, da graça e da direção de Deus na sua vida? Meu irmão, entenda que o ministério verdadeiro só será bem sucedido, quando nós estivermos envolvidos pelo poder do Espírito Santo. O ministério falso opera no nível de um professor escolar, de um palestrante, de um orador motivacional, mas o verdadeiro ministério espiritual, ele é cheio da graça, da unção e do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Levante o seu ministério, levante a sua vocação, o seu chamado, pelo poder da unção de Deus, porque sem a unção, você não pode fazer coisa alguma de valor realmente espiritual. Segundo princípio que nós aprendemos, além de nós entendermos que não é por nossa força natural ou poder humano, mas é pelo Espírito Santo, segundo princípio é que você deve ser ungido, porque até Jesus Cristo aguardou ser ungido para depois começar o seu ministério. O próprio Jesus foi revestido de poder, da graça sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. A Bíblia diz que foi logo ali em seguida, onde ele foi batizado, o Espírito Santo desceu como uma forma corpórea de uma pomba. A Bíblia diz isso, aconteceu como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. E o mesmo Jesus, começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Lucas 3, 21 a 23. Então esse evento foi um marco na vida e no ministério de Jesus Cristo. Até a idade de 30 anos, nós quase não ouvimos falar acerca de Jesus. Mas desse ponto em diante, quando o Espírito Santo, a unção de Deus, desceu sobre a sua vida de maneira copiosa, extraordinária, gloriosa, ele começou a pregar, ensinar e a curar, como nunca antes até então mencionado nos evangelhos, na palavra de Deus. Terceiro princípio que nós aprendemos, terceiro entendimento, terceira razão por que você deve ser ungido e eu também. Você deve ser ungido porque até os apóstolos foi pedido que esperassem pelo Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, antes de começarem seu ministério através da igreja primitiva, da primeira igreja que surgiu logo depois da descida do Pentecoste. Isso está lá em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, estando eles, determinou-lhes, né, Jesus, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim, ouvistes, diz a palavra de Deus através, né, do escritor de Atos dos Apóstolos, que foi o médico, né, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, dizendo, relatando as palavras de Jesus. Então, que tipo de ministério você pensa que terá sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, querido, de realmente valor espiritual. Mesmo os grandes apóstolos que andaram com Jesus Cristo, precisavam receber essa graça sobrenatural, essa unção, para serem bem-sucedidos no seu ministério. E você, será que é diferente? Será que é melhor do que os apóstolos? Jamais. Se os apóstolos precisaram, se Jesus também esperou ser revestido desse poder, dessa glória extraordinária, ele que era o Yeshua Hamashia, ungido do próprio Deus, nós também precisamos ser revestidos desse poder, dessa graça sobre a nossa vida. A quarta razão por que eu e você precisamos ser ungidos, você deve ser ungido, porque grandes profetas, como Eliseu, por exemplo, pediram pela unção de Deus, pela porção dobrada de Deus, quando lhes foi dada oportunidade de pedir o que quiserem, pediram a unção, a graça, a glória, e a presença manifesta sobrenatural, gloriosa de Deus, sobre a sua vida. Você sabe que Eliseu reconheceu que o ministério se realizava através de apenas de um meio. Que meio é esse? A unção de Deus. Quando Elias perguntou o que Eliseu gostaria de receber antes de ele ser levado aos céus, assunto aos céus, ele disse que desejava uma porção dobrada, dupla, da unção que estava sobre Elias. E olha o que diz a palavra de Deus em 2 Reis 2, 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pegue-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Ou seja, do Espírito Santo que estava sobre Elias, ele pediu uma porção dobrada sobre o seu Espírito, sobre a sua vida, e foi tremendo. Ele poderia ter pedido muitas coisas, dinheiro, fama, poder, ostentação, propriedades, várias coisas, mas depois de uma longa caminhada, sendo servidor do profeta, do grande profeta Elias, Eliseu sabia onde estava o segredo do sucesso ministerial, da bênção de Deus na vida de Elias. Ele sabia que o segredo estava na unção. E você, tem realmente buscado essa unção de Deus? Eliseu sabia, então ele pediu essa porção dupla dela. E por que você buscaria outra coisa, se os grandes profetas de Israel buscavam a unção de Deus, se consagravam a Deus, a fim de serem cheios dessa unção e dessa graça de Deus sobre a sua vida? Conosco não é nada diferente, pelo contrário, precisamos ainda mais. Quinto passo, né? Quinta razão, por que você deve ser ungido e eu também? Você deve ser ungido, presta atenção, porque o rei Saul não foi transformado em outro homem até que fosse ungido por Deus. Saul foi transformado de uma pessoa comum em um rei de Israel, quando foi ungido pelo poder e pela graça de Deus. Da mesma maneira, você se tornará um homem, uma mulher diferente, de autoridade, cheio da graça de Deus, no reino de Deus, quando for ungido pelo Senhor. A unção do Espírito Santo o transformará num novo homem. A unção do Espírito Santo o transformará você, mulher, numa nova mulher. Como diz a palavra de Deus em 1 Samuel 10, 6. Olha o que diz a Bíblia. O Espírito do Senhor se apoderá de ti, disse Samuel a Saul. Profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Olha o poder da transformação de um coração, de um homem, de uma mulher que se entrega, o que é tomado, o que é apoderado pela unção e pelo Espírito Santo de Deus. Sexta razão, por que devemos ser ungidos? Você deve ser ungido porque o rei Davi, o salmista ungido e autor de diversos capítulos e versículos bíblicos, atribuiu todas as suas bênçãos à unção de Deus sobre a sua vida. Então Davi atribuiu quase todos os aspectos positivos da sua vida à unção de Deus que estava sobre ele. Pessoas altamente espirituais reconhecem os efeitos poderosos da unção em diferentes áreas da sua vida. Então, se o salmista ungido deriva todas as coisas da sua vida com relação à unção, será que você será diferente? Espera chegar às mesmas coisas sem a unção de Deus? Você pode culpar, né? Até Davi, quando ele gritou ao Senhor, não tire o Espírito Santo de mim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, como diz no Salmo 51, versículo 11. Davi entendia que o Espírito Santo, a unção, era a coisa mais preciosa para ele. E para você, que lugar tem no teu coração a unção de Deus? A graça do Espírito Santo, a glória do Senhor sobre a sua vida. O Espírito Santo, de maneira copiosa, gloriosa, esplendorosa, manifestando-se na sua vida com graça e glória. E o sétima razão, por que eu e você precisamos da unção do Espírito Santo? É que a unção é essencial, porque Moisés recusou-se a continuar o ministério, a sua vida, a sua jornada, sem ela. Nós não vamos dar conta do ministério, da jornada por essa vida, sem a unção de Deus na nossa vida. A unção é essencial, porque Moisés recusou-se a continuar o ministério sem a unção de Deus, a presença de Deus na sua vida. Se até Moisés não daria um passo sem a unção, como é que você pode ter a confiança de conduzir o ministério sem a unção de Deus? No livro do Êxodo vemos como Moisés recusou conduzir o ministério de Deus, ministério sem Deus, ou se Deus removesse a sua unção, a sua graça, o seu poder sobre a vida dele. Então, quando Moisés referiu-se à presença de Deus, ele estava se referindo à unção, ao poder de Deus glorioso que estava sobre a sua vida, nós vemos relatados isso, isso lá em Êxodo 33, de 15 a 19, a Bíblia Sagrada diz, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, como pôs-se saber agora que tenha achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então, disse o Senhor a Moisés, fazei também isso que tens dito, porque achastes graças aos meus olhos e te conheço pelo nome. Será que você tem sido conhecido pelo teu nome, pelo próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus da Palavra, o Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das Sagradas Escrituras, então ele disse, Moisés disse a Deus, rogo-te que me mostre a tua glória, olha que coisa tremenda, Senhor, nós queremos ver a tua glória, que esse seja o desejo a brotar dentro do nosso coração, Senhor, mostra-nos a tua glória, Senhor, nós queremos ver a tua glória, porém ele disse, olha o que disse o Senhor, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer, olha que coisa tremenda, o compromisso, aliança de Deus, com um homem aliançado com Deus, chamado Moisés, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, se você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, a bondade de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua vocação, teu chamado profissional, sobre qualquer área da sua vida, querido, a unção de Deus é essencial, porque se Moisés recusou continuar o ministério, a sua vida, a sua jornada sem ela, nós também não podemos andar sequer um passo, sem verdadeiramente estarmos cheios dessa graça e dessa glória de Deus sobre as nossas vidas, então lembre-se que tudo aquilo que nós aprendemos, vou repetir, primeiro você deve ser ungido, porque ninguém pode cumprir o seu ministério na força natural pelo poder humano, mas apenas pelo Espírito Santo de Deus, segundo lugar, nós aprendemos que você deve ser ungido, porque até Jesus Cristo aguardou ser ungido, logo depois do seu batismo, antes de começar o seu ministério aqui na terra, terceiro, você deve ser ungido, porque até os apóstolos foi pedido que esperassem pelo Espírito Santo em Atos capítulo 2, a unção, quando veio sobre eles para que aí então começasse o seu ministério, quarto, você deve ser ungido, porque até grandes profetas, como Eliseu, pediram pela unção de Deus, quando lhes foi dado oportunidade de pedir o que quisessem, quinto, você deve ser ungido, porque o rei Saúl não foi transformado em outro homem até que fosse ungido por Deus, precisamos dessa transformação na nossa vida e no nosso coração, e sexto, você deve ser ungido, porque o rei Davi, o salmista ungido e autor de diversos versículos da Bíblia, atribuiu todas as suas bênçãos à unção santa de Deus, e por último que nós falamos, a unção é essencial, porque Moisés recusou-se a continuar o ministério, recusou-se a continuar o ministério e a sua jornada nessa terra, sem a unção de Deus, que a unção de Deus venha sobre você, que você deseje ardentemente, mais e mais, da glória de Deus, que o clamor do seu coração seja rogo-te Senhor, que me mostres a tua glória, queremos ser cheios da glória de Deus, e lembre-se, quanto maior a sua fome por Deus, maior a glória e o toque de Deus, a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, dê um joinha, siga aí o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, e que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém e amém.